Os elementos das logias em One Piece podem ser os mesmos que do mundo real, ou podem ter outras propriedades, assim como o Oda desejar. Normalmente esses são os poderes dos almirantes, e no vídeo de hoje nós vamos ver quais as suas fraquezas e as frutas predadoras dos seus poderes. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver as predadoras dos almirantes. Aqui no canal a gente já tem as predadoras dos Yonkous, dos Mugiwaras, frutas que os Mugiwaras são predadores e vários outros vídeos, tudo em uma playlist, que eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso que é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em sua totalidade, as logias são frutas que dão poderes de elementos aos seus usuários. Eles meio que se tornam a personificação daquele elemento, e podem criar, controlar e se transformar nele da maneira que quiser, ou de maneira indefinida. Dentro do mundo de One Piece, esse tipo de poder seria incomensurável e invencível se não tivesse diversas fraquezas. Dentre elas, podemos citar o Haki, que é um poder que permite ao seu usuário ignorar poderes de Akuma no Mi e acertar o corpo real dos usuários de Logia. Esse ponto é interessante porque qualquer um dos tipos de Haki do Armamento funciona. Desde a imbuição, que não se vê mudança visual no corpo, até o Haki do Armamento avançado, todos eles foram feitos para o mesmo propósito. Ignorar poderes de Akuma no Mi tanto na defesa quanto no ataque, e atingir o corpo real do usuário de Akuma no Mi. Essa é a maior fraqueza das Logias, e principalmente dos Almirantes, que em sua maioria dependem muito do seu poder. Mas nós também podemos citar o Mark e a fraqueza de todos os usuários de Akuma no Mi, assim como o Kairoseki, que em forma de algemas e balas, podem inibir o uso do poder dos Almirantes. Mas também podemos citar o elemento oposto aos poderes dos Almirantes, que não necessariamente são poderes de Akuma no Mi. Para o Toro Verde, podemos contar que o elemento fogo em um nível muito alto pode afetá-lo. O fogo que o Raizo jogou nele não fez efeito, mas um fogo como o Borobreth conseguiu destruir toda a sua floresta, obrigando ele a escapar em uma nova planta. Para o Fugitora, o campo de batalha pode impedir que ele lute com todo o seu poder, já que pode ter pessoas inocentes em um raio de uma ilha inteira, que podem ser afetados por seu poder. Por exemplo, quando os piratas estavam em fuga de Dresrussa, ele podia muito bem afundar todos os navios e enterrar todos os piratas com os destroços da batalha. Só não fez porque a população apareceu e impediu. O fogo ou o calor também pode afetar o gelo que o Aokiji cria, e com isso derreter o seu gelo e se livrar do ataque. Para o Kizaru, temos que espelhos podem refletir sua luz. Para o Akainu, só tivemos o frio intenso como elemento que pode fazer frente com o seu magma. Um exemplo disso é Punk Hazard, dividida exatamente igual entre gelo e magma. Agora, se eu fosse citar uma fraqueza em específico para cada um dos almirantes como pessoa, mas ainda não levando em conta os poderes de Akuma no Mi, seriam. Para o Akainu, a soberba. Por seu potencial almirante, e agora almirante de frota mais forte, com a Akuma no Mi mais ofensiva da obra, ele acha que sempre vai vencer seus inimigos de maneira avassaladora. E por isso, foi com tudo para cima do homem mais forte do mundo de One Piece, que por sua vez, mesmo todo alvejado, ainda se manteve de pé, e com sua ira brutal acabou acertando inúmeros golpes críticos no Akainu, que só não teve danos maiores ou não morreu, porque o Barba Branca já estava no seu limite. Já o Aokiji tem como fraqueza sua preguiça. Ele geralmente age por suas convicções, mas às vezes demora demais para agir ou deixa seu emocional dominar. Não que isso seja necessariamente ruim, já que foi mediante a isso que ele deixou a Robin viver. Mas em se tratando de almirante, ele tem que ser implacável e aplicar a justiça como ela é. Deve ser por isso que ele deixou a marinha para assim poder fazer a sua justiça do seu jeito e no seu ritmo. Já para o Kizaru, eu poderia citar como fraqueza o excesso de confiança. A gente sabe que os almirantes são extremamente fortes, e ele provou isso lá em Sabaoth, ao brincar com vários supernovas. Mas justamente por isso, ele acabou por deixar todos fugirem, quando bateu de frente com alguém que poderia pará-lo. Nesse caso, o Reilig. E com isso, todos conseguiram fugir, e o Kizaru ficou chupando o dedo. Para o Fugitora, podemos contar seu excesso de confiança nas pessoas, ou na sorte. Algo que pode fazer com que ele seja enganado por uma situação, ou alguém muito forte que consegue esconder suas verdadeiras intenções, e assim acabar traindo ele. Um exemplo foi ele confiando na sorte do Luffy, e não indo atrás dele enquanto podia, mas só depois que ele se recuperou e pôde fugir. Para o Touro Verde, podemos contar sua mudança de humor repentindo, dependendo da situação ou do local em que ele está. Quando estava com o Fugitora em um local, entre aspas, de paz, ele tinha um tipo de personalidade mais relaxada e tranquila. Mas quando foi para Wano, atrás da cabeça do Luffy, ele estava pistolaço e impiedoso. Como se só por estarem vivos, as pessoas do país de Wano, que é um país não filiado ao governo mundial, estivessem cometendo um crime só por estarem vivas. Ainda mais quando isso tira o sono do Akainu, e o Touro Verde é fanboy do Akainu. Agora uma pausa para você já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo. Se inscreve para receber os próximos vídeos. E como eu falei, a gente já tem uma playlist só falando de predadoras naturais dentro de One Piece. A gente já falou das predadoras dos Yonkous, dos Mugiwaras, que os Mugiwaras são predadores, e vários outros de predadores. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Agora falando sobre as Akuma no Mi predadoras dos Almirantes, nós temos, começando com o Fugitora, que tem o poder da gravidade, que ele pode controlar da maneira que quiser, inclusive na horizontal, nós podemos citar a Ope Ope No Mi como predadora natural, já que o Lao pode criar um espaço, ou room, onde ele pode simplesmente se teletransportar e fugir dos ataques de gravidade do Fugitora. Inclusive, essa interação já aconteceu entre eles dentro do mangá, onde o Lao conseguiu não só partir um meteoro que o Fugitora convocou, como também trocou de lugar com o objeto quando estava sendo mantido preso pela gravidade. Assim, ele conseguiu fugir e não conseguiria ser preso pela gravidade. Mas outros poderes que também seriam predadores da gravidade são as Loguias no geral, porque os usuários só precisam desfazer o seu corpo no elemento para fugir do seu ataque. E mesmo com a gravidade na horizontal, seu corpo só iria se desfazer e refazer de novo, a não ser que ele pudesse usar o haki do armamento na gravidade, algo que pode acontecer no futuro. A gente pode ter um pouco disso na batalha entre o Fugitora e o Sabo, que tinha acabado de comer a Mera Mera No Mi e conseguiu bater de frente com ele. Para o Alkiji, que tem a fruta do congelamento, nós temos várias frutas que poderiam alterar seu poder. Como a temperatura alta faz com que as partículas congeladas se movam criando calor, qualquer fruta que trabalha com a temperatura alta pode ser usada para inibir o poder do Alkiji. Um grande exemplo que já aconteceu em One Piece foi o Magma do Akainu. Ele foi responsável por inibir o congelamento, o que prolongou sua luta por 10 dias, e também que causou a perda da sua perna e várias cicatrizes. Mas também podemos contar que a fruta do ovo em pode derreter o gelo que o Alkiji pode criar, se tornando o poder que inibe sua principal habilidade. O Ace com a Mera Mera No Mi também poderia contar, já que empatou com o Alkiji. Mas também podemos contar, como exemplo, a Gura Gura No Mi com as suas vibrações. Essa interação também já aconteceu, e é impossível ficar congelado enquanto você pode vibrar. Para o Touro Verde, podemos contar que um fogo muito forte também pode afetar sua floresta, como foi mostrado quando o Momonosuke destruiu sua floresta com o Borobref. Então todas as Akuma no Mi que também trabalham com o calor, também podem ser usadas contra ele, pelo menos levando em conta o que a gente viu até agora no mangá. Então o fogo da Mera Mera No Mi também poderia afetá-lo, assim como o magma do próprio Akainu. Só não sei se o Oven conseguiria chegar a uma temperatura tão alta que seria capaz de queimar sua floresta, mas se sim, ele também poderia ser usado como um predador natural dessa Akuma no Mi. Assim como a fruta do Das Bones, que não só pode cortar sua floresta, como também pode ser imune a suas vinhas que sugam o líquido do corpo, já que seu corpo é feito de metal. Isso claro, sem o uso do Haki, ou sem contar o Haki. Também podemos contar a fruta da tesoura, que pode cortar qualquer coisa, e assim pode podar toda a floresta criada pelo touro verde, inclusive as suas vinhas também. Para o Kizaru com a fruta da luz, nós temos que os espelhos da Brulé podem refletir os seus ataques e assim inibí-los. Isso é tão verdade que outras partículas como o Noroman Photons também são refletidos pelos espelhos. Então podemos considerar que os espelhos da Brulé poderiam refletir as partículas de luz. O próprio Kizaru tem um ataque que reflete sua luz em espelhos criados por ele mesmo. Então esse poder poderia ser usado contra ele. Para fechar, nós temos o Akainu, que comeu a Mago Mago no Mi, que é a fruta mais ofensiva de One Piece. Como um primeiro potencial predador dessa fruta, nós temos o congelamento do Alquiji, que já conseguiu fazer frente contra ele e ainda deu algumas cicatrizes. Mas o que mais mostra que esses poderes se equivalem é o fato de Punk Hazard ter sido dividida exatamente na metade, uma parte de gelo e outra parte de magma. Mas outro que tem potencial para também ser imune a esse magma é o Oven, dependendo de quão longe ele pode aumentar a sua temperatura. Se for que nem o Don Asino de um filler de One Piece, ele poderia se esquentar até o ponto de poder nadar no magma sem problema nenhum, algo que anularia completamente a ofensividade do magma do Akainu. Mas também podemos citar o Kaido com seu modo Dragão de Fogo, onde ele recobre todo o seu corpo com uma chama de temperatura tão quente quanto o magma que derrete tudo o que toca. Assim, ele também poderia se tornar imune ao magma do Akainu, dependendo do seu uso e da temperatura máxima que o Akainu pode atingir. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda ou não com essa lista e comenta outros poderes que poderiam ser predadores dos Almirantes. Aproveita que você já está aí embaixo e já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, nós temos outros vídeos falando sobre predadores em One Piece e eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo, cliquem e vão assistir. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e 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 um abraço. Obrigado.